Não compre mais no mercado, faça para o seu café da manhã e surpreenda toda a sua família Para começar essa receita nós vamos precisar de frutas cristalizadas Aqui eu tenho damasco seco, tenho também uva passa E também tenho ameixas, eu vou adicionar água para hidratá-las Aqui eu estou utilizando água em temperatura ambiente Depois em uma panela vou adicionar 100 gramas de amendoim para ele torrar É importante você ir mexendo bem para evitar que ele queime Assim que ele estiver bem torrado nós vamos passar para um prato E então nós vamos deixar ele esfriar Agora pessoal a fruta já hidratou, nós vamos pegá-la e cortando em pedaços bem pequenos Depois de picado vou adicionar em um recipiente e vou reservar Feito isso nós vamos repetir esse mesmo processo com as ameixas e depois com as uvas passas E se você está gostando dessa receita já comenta aqui embaixo de onde você está vendo esse vídeo Assim eu vou mandar um beijão assim que terminar essa receita Aqui também estou utilizando 70 gramas de nozes Vou picá-las, as nozes servem para dar uma crocância ainda mais deliciosa para a nossa receita Assim que ela estiver picadinha nós vamos reservar Adicionei 400 gramas de creme de leite em um recipiente Coloquei também 300 quilos de leite condensado Vamos misturar bem Essa é uma receita super econômica, rápida e deliciosa Se você fizer na sua casa seu marido vai amar Depois de misturado adicionei 300 gramas de biscoito picado Adicionei também um amendoim sem as cascas As nozes A uva passa O damasco E por último adicionei a ameixa picadinha Agora nós vamos misturar bem todos esses ingredientes e a mágica vai acontecer Aqui pessoal eu estou utilizando o biscoito maisena ok Depois de completamente misturado nós vamos reservar Vamos precisar também de uma assadeira redonda com fundo removível Vou forrar com um plástico filme para facilitar na hora que a gente for retirar da assadeira É importante que você coloque o plástico filme em todos os lados da forma como estou mostrando aqui Porque assim ela vai ficar mais bonita ao servir Feito isso nós vamos então ir colocando toda a nossa misturinha na assadeira Sempre arrumando bem para que ela fique bem nivelada E depois eu coloquei plástico filme por cima também Vamos colocar um peso E então nós vamos levar a geladeira por 24 horas Sim gente esse é um bolo que não vai ao forno É rápido de fazer e muito fácil Passadas 24 horas agora nós vamos retirar da assadeira Como a gente usou o plástico filme esse processo de retirar da forma é muito fácil e rápido para você fazer Gente olha só que espetáculo que fica essa receita Sem dúvidas vai tornar a sua mesa de café da manhã ainda mais gostosa e muito mais linda visualmente Essa é uma receita fácil, é um bolo super delicioso, cremoso, fácil de fazer Que não vai ao forno, não vai farinha e é muito nutritivo Então façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que a sua família vai amar essa delícia Eu espero muito que você tenha gostado Um beijão especial para todos que nos assistiram até aqui Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita Tchau, tchau